A Adele foi um resgate feito pela gente. Ela foi amarrada num poste, numa rua sem saída, aqui no Marapé. E uma família resolveu apostar na Adele. Até que ela começou a condicionar a visita deles a um sentimento positivo. Que ela ganhava bifinho, ela começou a entender o que é afeto. A Adele nós encontramos através das mídias sociais, do Facebook. Estava fazendo uma pesquisa, que a gente queria adotar um cão. E a história dela chamou muita atenção, pelo fato de ela ter sido abandonada. E pelos maus-tratos que ela sofreu também. Chamei minha esposa, chamei meu filho. Falei, olha as cachorras aqui. Falei, vamos tentar, vamos lá, para ver se a gente consegue adotá-la. Ela é bem assim, um pouco arisca, né? Que ela não conhecia muito. Achava que todo mundo era uma ameaça para ela. Então a coordenadora Leila falou assim, você vem aqui para estar passeando com ela. Então, todo dia, um dia sim, um dia não. A gente saía, ia lá todo dia, pegava ela para passear. Aí ela foi acostumando. A partir do momento que a gente foi passeando com ela, ela já foi pegando confiança, né? Aí, toda vez que a gente ia lá para passear, ela já vinha correndo, já, e já queria que pegasse a guia. Foi uma experiência muito boa. Foi isso, ela saiu toda empolgada. Abriu no portão, ela veio disparada. Depois, quando ela se acostumou, ela dava até a barriga para fazer carinha. Mudou em tudo. Ela é alegre, ela quer brincar. E gosta até de escovar os dentes. Hoje, a gente sente que ela se sente amada, né? Trouxe vida para casa, né? Ela correu, feita uma louca, do fundo do quintal, até eles e foi para o portão. Tipo, agora eu quero ir. Tipo, agora eu quero ir.